Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada sete pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência e a acessibilidade é fundamental para possibilitar que todas elas vivam de forma independente e participem plenamente da vida social com acesso em igualdade a todos os lugares. Bem, mas a gente sabe que na realidade, na maioria das vezes, não é bem assim. Um exemplo disso é a falta de banheiros adaptados em escolas públicas e particulares. Na região sul de Minas e na micro região de Piuí, uma em cada três escolas não possui banheiro adaptado. Apesar disso, a cidade de Piuí se destaca neste ranking. Apenas uma escola, que é da rede privada de ensino, não tem banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Inaugurada há 14 anos, a escola municipal José Rafael dos Santos Neto já foi construída pensando na acessibilidade. Os banheiros com barras nas portas e paredes têm pias mais baixas. A escola possui ainda um elevador para facilitar o acesso ao segundo andar. E nós temos hoje cerca de 80 alunos de inclusão, que é o que a gente chama, né? Os alunos que têm algum laudo, que precisam de alguma necessidade especial. Desses 80, cerca de 30 deles precisam de adaptação da estrutura física da escola. Então, isso é muito importante porque a gente consegue garantir o mínimo de autonomia para eles, né? O mínimo que é beber água, ir ao banheiro, eles têm garantido. A realidade da escola José Rafael dos Santos Neto, em Poços de Caldas, é bem diferente de muitas outras por aí. Dados do censo escolar realizado pelo IBGE e divulgados recentemente pelo Ministério da Educação, mostram, por exemplo, que em Poços de Caldas, das 110 escolas existentes no município, pouco mais da metade, 54%, possuem banheiros para pessoas com deficiência. Esse é o pior índice entre as quatro maiores cidades da região. No sul de Minas, são mais de 2.100 escolas. Mais de 73% possuem banheiros acessíveis. Em Poço Alegre, 62% das escolas têm banheiros apropriados para pessoas com deficiência. Em Varginha, esse índice chega a 70%. E em Passos, o índice ultrapassa os 80%. Os dados levam em consideração as escolas públicas e privadas. Em Poços de Caldas, esta escola municipal até possui um pequeno banheiro, que recebeu algumas adaptações para atender alunos com deficiência, mas os outros ainda não possuem acessibilidade. Nesse ano, agora, a gente procurou melhorar um pouco a escola, pintando o muro, pintando a frente da escola, mas nós precisamos realmente de uma reforma. A gente conta com o apoio da Secretaria de Educação, do nosso prefeito. É uma escola hoje que abre às 7 da manhã, vai até às 10h30 da noite. Nós temos o Fundamental 1, Fundamental 2, projeto integral, e nós temos a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, é uma escola muito importante para Poços de Caldas, que atende hoje 350 alunos diários. A Secretária Municipal de Educação diz que algumas escolas já estão em obras para aumentar a acessibilidade. Nós estamos trabalhando junto com o nosso secretário de obras, o Damião, para que toda escola reserve um espaço para o banheiro de acessibilidade, mesmo que diminua um pouco o espaço do outro, mas que garanta para o aluno com acessibilidade que o espaço tem que ser maior, tem que ter barras em todo o entorno, o vaso tem que ser especial para que o aluno tenha conforto na hora de ir no banheiro. Isso é muito importante, é necessário e é uma situação de respeito àquele aluno de necessidades especiais. Na micro região de Piuí, o destaque vai para a cidade de Piuí, que lidera o ranking. No município, 96,3% das escolas de educação básica possuem banheiro com acessibilidade, sendo que todas as escolas da rede pública, seja ela municipal, estadual ou federal, possuem banheiro adaptado de acordo com dados do último censo escolar, apenas uma escola da rede privada de ensino que fica fora da lista. Em Capitólio, 80% das escolas têm banheiros apropriados para pessoas com deficiência. Em Doresópolis e Pimenta, 66,7% possuem banheiros acessíveis. As piores colocadas na nossa micro região, neste ranking de acessibilidade, são os municípios de Vargem Bonita e São Roque de Minas, que aparecem com um percentual de 60% e 55,6%, respectivamente, de escolas com banheiros adaptados para pessoas com deficiência.